Boa noite para você que acompanha o Portal em Tempo pelas redes sociais. Nesse momento nós estamos aqui no comando de policiamento especializado, onde dois estão sendo apresentados por tentar passar com um drone aparelhos celulares para dentro do Compaz. De acordo com informações da polícia, eles foram presos após denúncias em ação conjunta com a CEAP, a Polícia Militar. Mais informações você vai acompanhar logo mais no Portal em Tempo. Eu sou Rafael Tavares para o Portal em Tempo. Os dois homens apresentados são Luiz Eduardo Albuquerque e o João Bosco de Lima Frão. Os dois estavam tentando passar, através de um aparelho drone, quatro celulares e um rádio comunicador. Mais informações você vai acompanhar logo mais no Portal em Tempo. Essa ação foi realizada em parceria com a CEAP e a ROCAM.